E aí, venda de um dinheiro também não tão boa! Em tempos normais! Eu vendei três merdas aí, o vídeo, o Odegaard... Não, não! Em tempos normais, tem que levar até do Modric. Vota, vota, vota! Vota, vota! Vota, vota! Vota, vota! Vota, vota! Vota, vota! Por que? Não vai ganchar! Vai do lado! Não vai ganchar! Não vai de noите, não vai de noite! Não vai de noite! Agora vai de noite! Só vai de noite... Aí é no mundo, é no campo, é noite! Aí é noite! Eu vou de naoite! Obre! Uma fiel! Lá oque! O Real é possível para Barbosa. O Real é para o Dortmund, aliás, Libertos. O Real Madrid vai ser o PSG. PSG, na pera. Na pera, senhor. Está bom. Grande jogo da final. Está bom. O PSG. O Dortmund assistiu hoje. Quem passer? O Zidane quando joga com a equipa é difícil, ele faz jogo muito bem. Quando ele monta aquele meu campo, mete o Valverde, mete o Toni Kroos, mete o Cadizinho. É que ele joga, mano. Ele joga 60 mesmo na hora. É a experiência forte. Vai, Davi. Se quiser jogar, não entra. Sebra filho caralho. Sebra filho caralho. Sebra filho caralho. Deveu uma tarde. Vamos, vamos. Está no banco. É estirinho. Não vou, não vou. É aqui, é aqui. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. O Atlético que brindou. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Ele tentou pular. Ele tentou pular. Ele tentou pular. É muita lesão, tem muita lesão também. É muita lesão mesmo o plano. Manol, Manol, só! Não, só aqui. Não, não, não. Não, não, não. Porra do mundo. O que é o primeiro maga? O que é o cara e o mano estão sempre em casa? Vitor, Vitor! Vitor, Vitor! Vitor, Vitor! Vitor, Vitor! Vitor, Vitor! Vitor, Vitor! Vitor, Vitor, Vitor! Vitor, 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 Vitor! Mas, vitor, 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 Vitor! Como é que anunciou a saída do treinador? Você jogou mal aqui também, vitor! Vitor, Vitor! Ele é de uma panela com o presidente. Vitor, Vitor! Vitor, Vitor, Vitor! Vitor, Vitor! Aqui, o que é melhor que você sabia? Aqui, o que é melhor que você sabia? Aqui, o que é o bananá mesmo? O que é o bananá mesmo? O que é o bananá mesmo? O treinador do Borucas? O treinador do Borucas? O que é o bananá mesmo? Não, do Frankfurt. Basta aí, vai e trazer o Março Guert-Bajaj, e mostraram o que é o bananá mesmo. Mas, as calmas! O que é o bananá mesmo? O que é o bananá mesmo? Não! Eles são bons profissionais. O que é o bananá mesmo? O que é que é? O que é o bananá mesmo? Tem o bananá mesmo? Mas, as calmas não eram! Pena aí, ela disse que ela foi Não, 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 não. Não tem a mesma capacidade de... Não, não é o convênio. Se for assim, Brasil acabou muito tempo. Se for assim, Brasil acabou em 2002. Brasil tem sangue novo, Brasil? Não, se for assim, não. Não, não, não. Não, não, não. Veja o trabalho que a seleção fez fazer. Sim. A seleção da Tuga consegue fazer aquela carta. Então, aquele filho da porta do Jovem Pan, aquele Rafael, não... E aí, o Jovem Pan, o Jovem Pan, o Jovem Pan, o Jovem Pan... Não, 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 não. Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Estou no Mundial, ei! No Mundial. O que é o Mundial? É o que é o Mundial? Sim, mas o Alemanha, o Sul, não é mais forte do Portugal. É cá para o povo! Daqui a uns dois anos, o Budogan e o Tony Croce. Vão embora também. Quem tem jogador na posição dele? O que que é? Você não vê jogo na final da Alemanha? A Alemanha luta com grandes nomes Quem? Grandes nomes lembram de quem? Ah meu Deus Agora você vê Tem um puto Agora você vê Hoje é procurar Agora você vê A Alemanha agora já luta para ganhar uma seleção Luta não é mais jogado Mas adicione a qualidade dos jogadores É a dependência da Da equipa técnica Da equipa técnica que a gente tem uns 3 anos E também a decair A Alemanha quando olha para o banco da vida não tem mais O Brasil tem qualidade Mas o Brasil tem qualidade Mas o Brasil tem qualidade O Brasil tem qualidade É a parte tática O Europeu é muito inteligente O Brasil O Brasil não evolui Sim O Brasil não evolui Parou em 2002 Não, o Brasil não evolui Taticamente não evolui Em 2002 Sim Você percebe O Brasil tem problema de avançado Fizeram campanha no Brasil Alguns anos tem problema Fizeram campanha Para achar Para achar Para achar Para achar Para achar O Europeu não tem aquela ginga Do Sul americano Do africano O que ele fez? A Espanha está renovada A Espanha está renovada A seleção da Holanda Está renovada A gente está muito preocupada Como é que o J.J. foi louco No Brasil Ganhou O Adolfo Ferreira Da minha colega Ganhou A partidária A Espanha também Ganhou A Espanha também 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 Tem o tripié A rechts Tem o bichão Tem o bichão Tem o bichão Tem o bichão A Expo Inglaterra A exigência A exigência Ou A unidade única acima é sobre todo o amor. Fala, acabou. Acabou! Cabo, acabou. Entrando que plantou uma posição espetida. Entrando que plantou para aguentar uma compreensão. Fala, acabou. Você também está por dar respeito? Fala, então, está por... Fala, também está por... Não tem nenhum 9 de igualdade. A Itália tem mais escolhido, perfeito. De bons jogadores... Pode pegar o nome. Não tem 9. Posição 9. Não tem nada O sistema da Ipac, tá? O melhor marcador Não, o melhor O melhor marcador Paui, o melhor também não dá nada Mas também não é a Espanha que estamos a falar O campeonato Ah, tá com os jogadores Não tem os jogadores, tá com o melhor lá O jogador não Os jogadores catuam lá A Alemanha, a Alemanha era alemã Nesse momento a direção mais completa O jogador que não acabou mais É a França É o super desafeto A França, tá com tudo Tem aquele negu, o Mambi Ou aquele negu É, 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 é É, 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 é É, 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 é A França não joga pela qualidade Que ele está, ele não joga um futebol que deveria A França, né Será que o técnico também É a hora de abandonar? É, 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 é É, 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 é É um futebol certo É, 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 é É, 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 é É, é o quecipou a lei É que a gente vai ganhar É que eu sinto É o Waffen-Grant. Não, não. É o Waffen-Grant. Não, é o Waffen-Grant. Não, o Maduro era o Waffen-Grant. O Waffen-Grant. A liga do Waffen-Grant. Olha, mas não vou te mentir. O Chelsea não dominou nenhum jogo. Não, o Chelsea não dominou nenhum jogo. A final também ganhou 1-0. Vai acabar. Não, ganhou 1-0. É 1-0. Não, foram penais. Aí é o golo. Futebol dele não era muito feio. Era feio. E era feio. Quando ele estava lá italiano, torava que ele era aquele tempero a defender. Daquele campo do Chelsea da fora. O que é? O Belenão. O Belenão veio a liga de campeões do Chelsea. O Belenão veio a liga de campeões do Chelsea. O Belenão foi bem velho, 30 anos. Mas o que é que o Pelenão deu uma merda? Desapareceu. É isso, uma guitarra. É legal a Assemble. A CIDADE NOVA É um jogo da seleção italiana, o Pyrrô italiano, ele tinha um lateral que gritou, o Pyrrô não deu a bola, o Pyrrô não deu a bola, o Pyrrô não lhe deu a bola. O Pyrrô, o homem que vai te marcar, não chama, não grita. O Pyrrô não deu a bola, o Pyrrô não deu a bola. Não grita, eu já estou a ver o teu posicionamento, os núcleos me chamam. Quando você lhe pede, Pyrrô não, já lhe põe mais a bola. Porque todas as pessoas já estavam virando pra lá, não grita. O Pyrrô não fez a bola, que eu não fez a bola. O Pyrrô não fez a bola, ele fez o Pyrrô não fez a bola, o Pyrrô não fez a bola. Vou embora todo mundo, entrou na área, acho que está aqui. Vão de jogos que eles têm aéreo para a casa. Não pergunto. Não pergunto, o pai. Não foi nada. Vão da bola agora, que me jogaram. A bola. Eu tenho dito. Eu tenho dito que eles foram. Eu divido que daqui até o outro. E aí ele tá mais fazendo o Bazar A gente vai ler também Vai fazer vinheta Aí ele vai fazer vinheta Aí ele vai fazer vinheta Não, não tem vinheta O que é, papai? Não tem mídia. Quer que ele venha de fazer um vencimento? É o veneno de ventre. É aquele dinheiro confirmado. Mas eu vejo. Os jogadores que têm sido para ser veneno de mim, simplesmente não tem cabeça ao povo. Pô, vai, vai... Pô, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem que beber um desigrado, já não tem problema do povo. oi 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 a gente com a lei Eia! Correio! Saiu do centro, beia do meu campo! Puta sem fora Diogo! Ei! Mas André! Puta sem fora Diogo! Fica no meu campo! Valeu, beia! Vem, não! Todo mundo, concentrado! Ai, minha amigada! Para aí! Mais complexo! Mais complexo! Mas meu irmão, mais complexo! Ele é normal! 800 passes não é realmente! Não, por que? 800 passes não! Calma, também pode! Calma, também pode! Aqueles são na Alemanha! Aqueles são na Alemanha! Aquele é formação! Não é normal um jogador faz 40 jogos médio e 90% de atores! Não é normal! Não é normal! Ele pegou, largou! Eu pensava que o Modric jogava mais do que ele! Quem? Eu pensava! O Modric no tempo dele também! É! Sabe o que é fechar a Inês? O Modric no tempo dele! O Modric no tempo dele! O Modric no tempo dele! Fui! Fechou o meu campe dele chave Inês! Você sabe o que é isso? O meu campe é você que está comandado! Prrrrr! O Real Madrid, o Real Madrid só é o que é, agora tá aguentando-se, cada vez mais. E aí, vai me confundir. Três, três. Mesmo em Casimiro. Meu Casimiro. É, 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 é. Casimiro não, Casimiro não fica desculpido. Vai ficar bom com a idade, mano. Casimiro já dá merda. É o mesmo tampão, moça. Na fase, na fase do grupo, quando o Real tava mal. E aí! E aí! Na fase do grupo, quando o Real tava mal. Sobravam jogos, os jovens estavam adicionados. Depois voltaram. Ganaram todo jogo. Conceito. Passaram. Ui. Depois o treinador, os grandes. Marcação, marcaram. Não deu som. 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 Acabou. 90 minutos. Acabou. Vamos correr, vamos marcar. Acabou. Esse dia, não fizeram. Na DSTV passou o documentário dos Galatas. A Galatas com aquele som pirado. Muito bom. Tava a ver o documentário. Vai levar. Vai levar. Ganha hoje. O Real tá na final. E se chegar na final, é um jogo que ganhou. Vai pra cá, Regodoro. Vai correr. Eu aposto. Vamos. Vamos fazer um papel. São crianças. Vai, mano. É responsabilidade. O Real pode estar muito forte. E o pai vai passar muito. O pai vai passar com a primeira parte. Aquele jogo do que? A segunda parte desse jogo não fez nada, amor. Não brinca agora. Raul, a gente que se pede. Veja, não vai me defender. E o modelo que ele vai se transformar. Pense, veja aquela equipa que ninguém quer calhar com ela. Aquele é que eu vou falar. O Raul pior. O Raul pode estar podre, mas ninguém quer calhar com o Raul. Não sabe. O Raul vai me meter. O Raul vai me meter. Normalmente a gente quer calhar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sim, porque ele está aprendendo. Ele também está aprendendo. Já com a primeira parte não passa. O problema é muito real. Se eles passarem, se eles chegarem na primeira parte não é para curar. Ei! Bate Cristiano! É muito mais fácil. O Raul vai me meter mais não. É muito mais fácil. O Raul vai me meter. A gente quer se mover. Não, não, não. Não, não. Agora é me fazer uma defesa de recuperação da família. E aí, o Raul vai me meter. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Applico o jogo desse prazo que os brazinhos estão em coragem Eles estão em coragem! Eles estão na cabeça! Os braços de sangra! Por que eles são brasileiros? Aqui eles são! Vamos bater lá! Você não tem time de jogar assim Você não tem tempo que Jidane Tem equipado que não vai jogar assim Não tem tempo que eu falo R$3.00 Se você não vai me derrubar, se você não vai me derrubar. O barco é que depois se derrubar comemos aquele... Barco vai terminar o meu campo, ele tem que comer o Valverde e aquele sai assim. O Valverde se pega daquele meu campo no PSG. A como é que ele vai falar? O Verratti não tá bom. O Verratti não tem peito. O problema é a capacidade física do Verratti. O Verratti é velho também há muito tempo. O Verratti é velho, há muito tempo. O Verratti é velho, há muito tempo. É promessa que nunca queira. É um verão que ele tentou para cá. O VWF é outro gol, o VWF é outro gol. Vamos! Isso é tipo de brincadeiras! Vem! 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 O Bofá é isso, do Bofá é uma densa serra em capital e densa serra em galãS? É uma densa operativa. O Bofá é uma densa que o Bofá vende mais de 50 carros. Não, não. O Bofá é um 20. 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 Seu 20 aqui, o Bofá é um 20. Eu sou do Bofá! Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, 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 bom! Com 70% do Bofá é um 20. Vamos dar ao Bofá. Vai aí, velho. Vai aí, velho. Vai aí, velho. Vai aí, velho. Vai lá naquele campo. Quando aquele campo acabar, ele vai fazer uma revolução naquele Brasília. Calma, mas agora o coisa... Não, 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 não. No primeiro discurso, ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Não, não, não. Ele tem um tempo. Não, não, não. É fácil. Eu não sei nem que está a mostrar os resultados. Então, para quem é que ele tem na esquerda. Calma só. Me diz só quem é que você tira do... Como é que você tira o pinto da costa agora do pôr. O que é que você tira? O que é que você tira o pinto da costa? O que é que você tira aqui? O que é que você tira aqui? Tem que continuar. É a máquina que está aí. Não, não, não. Ele é o pinto. Está bem. O Brasília não quer mais. Vai lá no Ray Costa. Vai lá no Ray Costa. Ela é tudo em caminho. O que já não apareceu? Ele já tem um problema. Mas o pinto da costa também. Mas ele que ganha! É melhor porque o presidente mesmo... É o Pinto da Costa! Porra, porra, porra! Olha, eu até não digo na turma, eu digo no mundo! Eu sei que é o Pinto da Costa, mas ganhou! Não, não é do que? 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 Ele utilizou muito a política para levar o quê? É do que? Ele levou muito... Fácrata! 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 Quem? E conseguiu? E conseguiu? Tem um quê? Tem um documentário que você vê no Google... É do que? Ele não é do que? 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 Eu sou de Bolsonaro... Ele utilizou muita política! Mas também... Ele colocou a política para imprimir o globo também... Eles são bem filhos... Eles são bem filhos! Eles foram bem filhos! Eles vão brigar! Eles vão jogar o Gilberto. Quando nós vamos pagar... É do que acelerar? Agora nós vamos jogar o jogador de jogo! Ganhou! Ganhou! Morra ainda bem! O presidente que quer imitar é o Mariano do Mãozorque. O Bruno do Carvalho! Vamos andar batendo... É do número 10, nós vamos andar com ele contra o Gabriel. É, Eduardo, vem aqui! Alguma coisa que temos que reconhecer do... ... do Portuguesa, o Portuguesa... ... na qual? Na... O Leão? Sim, isso é verdade. Por isso é que a gente... ... o Portuguesa, o Portuguesa, o Portuguesa... ... o Portuguesa, o Portuguesa... ... o Portuguesa, o Portuguesa... E olha... ... e tem uma merda mais cedida. Ele em pleno mandato, ainda realizou ele, se dá desfaz. Mano, chuta todo! Não, não pode ter perdido, se sabe jogar bola mesmo, que treinam o pé. Mas o que sabe, é bom... ... é o Portuguesa, o Portuguesa... ... e desfaz. Entra, entra! Entra! Entra, entra! 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 O Portuguesa, o Portuguesa, o Portuguesa, o Portuguesa, é o Portuguesa... ... o Portuguesa, é o Portuguesa, é o Portuguesa... ... o Portuguesa, é o Portuguesa... É uma cala de loucura dele, é o Portuguesa? O que é a derrota que tinha? Sim, vai passar seu bom dança! Está balançado! Está balançado! Por que não foi demonstrado? Foi empatado! Foi empatado! Foi empatado! Foi empatado! Foi empatado! Foi empatado! Fira! Vamos agora! O Sporting vai trabalhar com Braga! No dia de classe! Tem uma informação para o Braga! Ei! Como não é que está assim? Vamos agora! Não! O Sporting é campeão! Não! Não! Você vai passar esse teste dos dois que fazem? De fogo, Braga e Braga! O Sporting é muito solto! O Sporting é muito solto! O Sporting é muito solto! Vira, simula só um jogo, você está brincando, é falta de respeito, é falta de respeito, o Benfica ganha aquele dinheiro e os formes ganham com esse dinheiro da base, Eu sou do Benfica, eu sou do Benfica e o Benfica ganha ao Porto, não, 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 não... Eu prefiro o Porto de bem-vindo Eu prefiro o Porto de bem-vindo Eu prefiro o Porto de bem-vindo Ele vai mandar muita bola Eu prefiro o Porto de bem-vindo Ele vai para aipeção Ele vai para aipeção E aí A CIDADE NO BRASIL Não tem que fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. E aí, o que vai fazer isso? A entrada direto da Liga de Champions. Quando todo mundo joga, leva um tempo a se cruzar. O tempo agora está mal. O tempo está mal. Estamos a depender do Rafa. O campeonato. Quando o campeonato eles querem fazer isso. A programação com o campeonato, o campeonato tem um ritmo. O campeonato, o campeonato, Ele é o campeonato. O campeonato, o campeonato. O campeonato. Você vai jogar no campeonato. Oh, campeonato, o campeonato. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está tremendo. Está tremendo. Essa fase já prevaleceu. É a experiência. Está vendo o Atlético com o Atlético já não vai separar. Não vai. Está tremendo. Você me desespero. Não vai. Até bola, onde vai? Bola. O que vai cuidar é o que? Entrada direto na Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, entrada direto. Vamos para o campeonato. Não. Faltam sete. Faltam sete. Faltam sete. E dessas sete só precisamos ganhar quatro. Mas aqui ele fica. O Sporting só precisa ganhar mais quatro de jogo. O Sporting não aguentou. Ele não aguentou jogar a Liga da Europa. Podemos ver Cacau. O Sporting ficou assim quando ele eliminou a Liga da Europa. Ele não aguentou a life. Ele é pouco de jogo quando ele eliminou. Lembra-o que ele teveou é ganhar. Faltam sete o trocão. OITL Então é um男ista, mas não é pregoso. O Dudu está me superando e perder o campeonato do Duduê. Não, não tem... Mas tem que me matar! Porque você tem briga com o coração mais velho. Mas tem any... Mas o time está montando, mas o time está terminando. Ora, eu acho que eu não vou embora. Não, não, não é? Eu estou com a mim para nós. Eu estou falando aqui, mas eu vou ficar com a minha mulher. Porque essa é a vida mais velha. Mas eu vou ficar com a minha mulher. Vamos falar que vale a pena. É muito problema. Não, se que a gente está operando, vamos falar não. É bem barato, é bem barato. É bem barato. Fiquei um ano e conseguiu. O que? Vamos vender. Vamos vender. Os potes é que já me matou de coração, meu irmão. Golov. Eu não me matei. Eu tomo aqui no Real, mas ele desejo ir com tudo. Andá. É um mundo. Uma vez, o Barcelona... 10 milhões. Chove ela! Eles pensaram de não aparecer para comprar. Naquela altura mesmo. Naquela altura. Olha, olharam já. Se querem comprar, isso é o que? As relações não estão fixas. Eles já estão dando em roubar os jogadores. Com a daquele rabo de cima. Aquele puto ganho, só para fazer alguma coisa. Só para explicar que é o grupo amarilho a 30 milhões. Porra, se é bom, se não perder, é muito gosto. Os demais foram pelos. Ele ainda nunca foi uma cantaira mesmo. Ele ainda nunca foi uma cantaira mesmo. Ele também esperava que ele trocaram de agentes. É senhora. Esperava que ele já trocaram de agentes. Ele é do Nino. Adora, não é? Ele é do Nino. É, ele é do Nino. É do Nino. Ele é do Nino. Ele é do Nino. Você já foi um bom. Ele era do Nino. Ele estava no Unite. Ele não passou. Ele entrou na mente do Mudo e falou que não foi ali. Ele não foi um bom. Ele estava mal. Ele esperava muito. Seu trabalho, estragou muito, mas agora assim mesmo O burro do barulano O seu cara se matar por 19 Ô Vinda, o nosso treinador quis comprar o Sancho Queria cometer essa loucura ali pra lá Mas você tem que falar mais O que vai comprar é o Sancho Esse jogador está da mesma coisa do Sampico Vai comprar Sancho Mas Sancho Polino Manchester ele é extremo direito Ele foi comprar o Bruno Ele é extremo direito O Sancho ainda pode ir O Vanderme que ele criticava Ele falava não tem espovo Ele estava para comprar Do Vanderme que é que foi um erro Sim Ele estava para comprar Mas aquele menino não foi O maior erro do Manchester United Não foi erro O maior erro do Manchester United foi o que? Maguai Não, Maguai era bom 90 milhões É negócio lá no Brasil Pula, aquele é o que? Defendo, defendo Maguai Agora está assim É o game, Márcio Agora está assim o game É o mercado Ui, esse... É o mercado É o mercado Então, não É isso É só um jogador Ele não aceita Ele quer Então... Um jogador Ele perdeu Ele perdeu Com o Brasil Ele perdeu Então ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu O gol do Ibanismo é bom mais Não é bom mais A mídia é toda baixa Quando o Messi ele surgiu na liga de campeões Tem jogador Tem jogador que baixaram muito Que sempre é um presente difícil O Danny Levy Do Tottenham E o Do Napoli Esse não baixa o preço Mas ouvi O som vai passar no Bade Manete Você negociar com o presente do Tottenham Vai ter que negociar meu modelo que está aqui Ou vai ter que fazer Pra fazer tudo pra sair Ei, 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 ei Oi Como então? Você está agredindo o outro meu David, David Não vai dar cartão Oh Você vai comprar com o Nibali, vem cá Vai vir da Itália No Sadap Moriu de chutar na plaza de Mas agora o Maguai então Moriu comprou três centrais Três centrais no meio da época Quis contratar mais um Não, mas o erro do Moriu foi por causa do Van Dijk O Van Dijk que era jogador do Manchester Não era assim, Rui O Moriu disse não vou levar O Moriu disse não vou levar O Moriu não vou levar Acho que é assim O Moriu vai estar mal Mas o Moriu precisa parar dois anos Sim, mas não precisa parar Ele veio aqui em Angola Vai ver essas merdas aqui Não só falta o Moriu Quando os jogadores estão... Moriu tem o Moriu... Ele disse que o Moriu... Ele disse que o Moriu... Mas o Moriu quando jogou... Ele disse que o Moriu... Ele disse que o Moriu... Antes do jogo do Manchester United... O Tottenham também é pouco para o Morinho Antes do Manchester United qual é o quê? É pouco... Muito morreu agora... Ele perdeu... Ele perdeu... Ele era um duro... Ele também está falando Ele foi o pé do jogador Ele fez a casa Mas o Moriu também... O Moriu tem que... Também tem que repousar mesmo O Moriu tem que... Escutar... Mas o Moriu tem que bota... Esse homem ele vem desse cara ao do Alex Não, mas ta no Ferg Ma também é o Ferg Um campeonato com jogadores... De segundos... Mediados Não importa, eu não vou... Então a frente dos anos Quantos anos você se importa? Quantos anos você se importa? Não! Para começar a ganhar. Nove anos! Mas também é o inglês, porque eu gosto do inglês. Dá o mesmo tempo. Aquele é porcaria. Aquele é porcaria. Aquele é porcaria. Aquele é o nosso coisa. Sabe o bom daquele treinador é que ele dá... Aquele é porcaria. Ganha, ganha, ganha. Sempre que ele está tentando para me soltar, vai! Ah, por que não? Porque eu vou me soltar, ganha o pé. Também estava em risco contra o Sítica. É o Sítica. Esse tem um feitiço de risco. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Não ganhou, ganhou, ganhou. Não ganhou, ganhou. Não ganhou, ganhou. Não ganhou, ganhou. Mas também, o outro técnico bom, vocês também precisam entender. Tem tudo que está bem. O Pepe tem que ganhar também, não ganhou. O Pepe guardiola... O Pepe não comece muito por causa disso. Ele é um treinador, mas também... Agora eu já quero comprar ele. Para quê? Nada. Ele quem? Sim, mas olha, ele tem 3x11. Aqueles jogadores... Aqueles jogadores... São jogadores de qualquer equipe. Agora, peço o Pepe. Peço o Pepe. Vai pagar? Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar o Pepe. 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 Essa altura perde mais o Pepe. Não, mas ele é que pediu. Ele disse que ganhou atitude. Já falei isso. Toda a mídia... E toda a mídia... E depois não ganhou nada. Ele precisa ganhar. Toda a mídia... Toda a mídia é em inglês. E olha... Já estou... Eu já estou a falar. Se você quiser... Se no final do ano... Se no final da taca, você quiser se lembrar como um grande jogador... Não, mas ele pediu mesmo. Não é tipo... Os Angolanos que queria primeiro problema. Ele disse que ele não criou problema. Ele não criou problema. O presidente... Até quando ele está correndo as derrota, ele já é um traidor. Ele é um traidor. Ele é um traidor. Não, eu vi o Pepe. Ele é um traidor. E o presidente... O Topaz Faria disse. Diz qual é o clube que ele quer para você sair agora. Mas não mostrou o clube. Não. Começaram na bancada. Não. Só dava para ir para o prato. Os jogadores não poderiam criar libidos. É, não podia. O Eric Kane falou... Eu vou fazer o técnico também. É para você só ficar velho. Não ganhei nada. E você... Olha... Vê o cross. Ainda tem o guarda do elevador matado. Vê o cross. O cross é o que ele não ganhou? Não, os que saíram mesmo. Ainda morreram. Ele... Ganharam. Quem ganha a Liga dos Campeões? Vai na Espanha. É mais barato. Guardiola, vai. Doente também. Vai no Real Madrid. É mais barato. O Real Madrid é mais barato. 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 Essa gente vai ficar com você. Você vai ficar com você, porque é louco? Você tava louco, né? Não... O que ele vai vir fora direito? O que ele vai vir na porta completa? Ora, ele vai vir pra gente. Aí ele vai vir pra gente Vai vir na porta. O que é que ele não está igualado? Noichtetão ele não está presas Essa gente não podelonjar Essa gente não está preso O que está a fazer agora? Você não vai fazer agora? 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 Está jogando bem? O guardiola... O guardiola... O guardiola nunca teve boa relação com quem? Com o Agüero Mas só com o Agüero Vocês vão precisar desses gols, brinca só Não vai fazer agora Não vai fazer agora É preguiçoso É preguiçoso E o guardiola não gostou Mas guardiola também temos que defender Conseguir o campeão O que vai ficar? Tem que ganhar o campeão Calma aí Calma aí Tu disse que quer o que? O guardiola, quer o que? Não, o guardiola quer o que é o guardiola Não vai que é o guardiola Não vai que é o guardiola Abre mais? Para que mais? Quando mais? Para que estão de milhares? Não, abre ele Não, 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 não Quanto é como? Galera, mas não é o cara da mesma forma Galera, até tem igual Ata tem igual, galera Ata tem igual 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 Ele tem noção Outro presidente gosta mais daquele Que tem outros projetos aqui Dependendo da Arsenal Ele está comendo os Estados Unidos Sim, ele está do projeto, ele não liga a cena Você tem que... Ele tem que vender O jogador é que brilha da puta Ele tem que vender a sua ideia Senão ele não meti muito... Ô faceta! Você aqui livre, deixa o poluxo bater pra fora Como então? Ele então tem bons players Vê se funciona Vem tipo... Tipo, não quer ganhar Não quer ganhar o outro, quer ganhar o outro guardião Ele tem que venderre do outro Não quer ganhar o outro Ele pode vender Ele e levar o outro Nós deixamos estes Como você está na verdade Que? Que? Os dois amigos que vêm lá Os dois ficar aqui Os dois aparecer Os dois aparecer Os dois aparecer Aqui é o outro Tão dizer que também ele tem que... Cada jogo muda de 11 Mas ele tem problema de novo Tem problema de... Essa bola é traí mesmo Tem problema que é... Não bate, não bate Não bate, não bate Não bate, não bate Não bate, não bate Sobe, tobe Não pode entrar, não pode ter vossos Vamos arrumar Olha aqui Não, não pode entrar Não pode entrar Não pode entrar Essa bola é tão vinha Essa bola é tão vinha Não, não pode entrar Não, não pode entrar Não se separa, não se encontra que vai Mandou O presente do que, do Mônaco, não sou a mesma coisa Por sua boa Ah, ele foi pro... A classe do divórcio Ele só desce o cubo Ele traí Ele tá traído Sabe que tem cubo aí Não fazia no clandestino 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 Ele promet Não fazia no clandestino Não fazia no clandestino Aéreo, para você encontrar... Na grande ilha, porque na língua portuguesa você encontra muito negro ali. Na França. Aquele é o batom deles é diferente. Vota! 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 Vota, mas tambémили. Óiltão! Vota! Vota, vota! Apesar desse jogo, oτε tem que treinar... O Neymar vai buscarRIY para começar a pintar. Vamos fazer esse jogo assim. Acho que é o que... Dêem conta que as cores coisínas são diferentes. Eles não vão ter uma tecnologia. Mas é tipo um real no cabo. O fascismo no cabo, talvez dá uma tentação de estar no cabo. O campeonato alemão. O que é o campeonato alemão? O campeonato alemão foi em Minas e o tempo depois, o campeonato alemão foi em 2008, bem vivo. O campeonato alemão foi em Minas e o campeonato de 2008. O campeonato alemão foi em Minas e o campeonato alemão. Eu compartilha! Tá vim, vai ! Vocês foram por duas vezes na mão. Poderiam ser proame. Quem virou o pai? Por que você está no chão? Eu estou ficando pronta lá. Que varia? O que você está fazendo? Traga-se a faixa. Vamos meter a doce toda a estaquia. Che! Caralho! A metadeira é a rua. Entendo o topo de um craque, eu penso. É o treinador. Porra! Levanta, a ruenada! Mestre, não está aparecendo. Mestre, está com carboleiro muito livre. Mestre, não está aparecendo. Mestre, não está aparecendo. Mestre, não está aparecendo. Não está aparecendo! Não está se aparecendo com carboleiro. Mais eu estou aparecendo com carboleiro. Esses são meiros mesmeras. Eleveu tudo o que está aparecendo, o pinto. Vai ficar com tempo! Compra, compra! Certo, abre, compra. Não está aparecendo. Vai defender, não faz desculpa Vai na igreja Depois, depois o intervalo Agora vai marcar toda a posição Já, já, está bem, está bem Agora sim Quer ser um relatador desportivo? Já pensou em relatar um jogo do Gira Bola Zap? A oportunidade chegou Curso de Relato Desportivo para Rádio e TV 27 minutos na segunda parte Com José Kissanga, o pai do golo Faça já a sua inscrição Estamos localizados no Morro Bento Por detrás do Inmetro Ligue 993-9344-93 993-9344-95 Facebook TV Belas Organização TV Belas E JP Produções Excurso de Relato Desportivo Com José Kissanga O pai do golo A equipa estava baixada de rendimento Até que voltou a subir O Pomba A equipa não estava baixada O mundo vê que estava baixada O Pomba aqui A Juventus A Juventus A Juventus A Juventus no Pomba Funcionava por quê? Porque ele jogava com Bino Bino Increativo Exatamente E dois operários E agora não tem No mais zero E agora eu comprei Não Vou ter que ver com os jogador Agora eu comprei O quêê? Não, mas o Pogba consegue fazer deixa Consegue O Pogba, o Pogba, o Pogba é estacar O Pogba é estacar O Pogba é estacar O Pogba, o Pogba A Pogba, o Pogba, o Pogba O Pogba, o Pogba, o Pogba O Pogba, o Pogba O Pogba, o Pogba O Pogba te falou, os dois médicos Tu me fais o... O Magdombi, o Fred O Florentino, o Fernandes O Pogba, o Pogba O Pogba, o Pogba Ele não joga estrape E quem? Eu sou a médio-alha. A bomba? Sim. A estrema! A estrema, depois eu vou trocar com o Bruno Fernandes. Ele vai dar um... Não, eu acho que o estrema, o que é que é a galera? O médio-alha... O mestre, o mestre, o mestre, o mestre avançou no interior. O mestre, o mestre avançou no interior. O mestre... O mestre avançou no interior. Não, não. O mestre... O mestre... O mestre. Não, não sou a galera. Não, ele fica no Mianos movimentação, o que ele fez para falar com ela. Ela parece uma linha para ver o Severiano. Mas ela é a raça do interior, não é extremo. Por exemplo, o gás forte estava a jogar extremo direito. Mas depois começou a aparecer que atrás do ponto, aqueles três estavam a trocar. O gás forte também é extremo, é a raça do interior. Só que esses jogadores já, esses de classe. Eles já não jogam a mena. Eles já são frio. Tem que ter um homem que cobre aquele lugar, tipo o Neymar. O Neymar não tem posição sem jogar por eles. É extremo, óbvio. É extremo. É o Di Maria. O Neymar é extremo. O Neymar, o Neymar, na tática você vai ver que está lá. Mas no jogo ele não está lá. Tem que estar sempre um verrato e cobrir aquele espaço. Olha a nossa! 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 Na posição dele ele já passou. Olha aquele escovo! Da atualidade não! Eu não falo a mãe do passado, acabou! O povo está venezonando. O povo está voltando para o tempo. Ele disse que ele chegou na Inglaterra. Que? No! O povo está na qualidade mesmo! Ele é vestido, é doido. Como você continua bom? O povo está na entrevista com Zane. O povo está no sentido do campo. Da defesa pra cima, ele nunca está na frente. É um pouco baixo. Esse é tipo o Sergi Roberto. O Sergi Roberto é milênio. Joga lá. Uou, Mabelões! 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 Mabelões vai acordar com tudo. Três gols, cinco gols. Tchau, calma. Essa foi assim, lá vá. Dizeram o quê, dizendo o quê. Eles olham aqui, estão a margar. Não quero fazer a bola. A primeira parte jogou com ele. Não estou dando bola pra vocês jogarem. Não quero mal. Você quer dar uma equipe à foda. Ele vai virar a primeira parte. Não pode entender se a corrada é do resultado. Tomei aqui, vamos dar cinco. O problema é que o Brama vai voltar, tem vencedor. Segura a parte do jogo, né? Segura a parte do jogo, né? Tem vencedor no jogo, acaba a perder a parte do jogo. Três gols, três gols, três gols... Três gols, quatro, três gols... Tava três gols... Não, não tava em peraço. Ficou um, zero, um, dois, um... Não era a parte que tava pegando. Eu, o passado, o Brasil... Não, tava ali, tava... Tava três gols, o Brama chegou a bater três gols... Com o Norberto, deu o lobo. Vocês vão bater três gols, depois quando... Tava a perder... Depois viraram pra três gols... Tava, ele empatou... Depois três gols... Não, vocês fizeram... Renato, vocês fizeram três gols... Não, não fizemos três gols... Foi o erro daqueles gols... Nós fizemos três gols... Ele não era a perder... Tá, eu tô fazendo três gols... Um a um... Não, dois a um... Dois a um... Depois fizemos três gols... Três a um... Três a um... Não, 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 não... Eu ia apontar para o canal... Não, eu ia apontar, ele ia... O Marcos, ela, você fala... Não, eu ia apontar... Não, mas não, eu ia apontar, ele ia ficando... Depois fizemos 4-2. 4-3. Depois eles marcaram a 1 e começaram a apertar para empatar. O primeiro golo foi do cruzamento. O primeiro golo foi do cruzamento. Depois aquele cruzamento não meteu na balinha. Não, aquele foi o segundo. Aquele agastou. Aquela é o que? O peru. Para não vir o leão na bola. Viu o leão na bola. Viu o leão na bola. A bola foi de cima do cumprimento. Viu o leão na bola. Viu, o leão? Viu, o leão. Viu, o leão? Apenas não vai me falar aqui. E aí? Viu. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele do que? Do Leon Coiso? Depay. Aquele é Mídia também. Eu não aceito aquele da minha equipa. Não aceito. Depay não. Desgosto não se desgode. Não é gosto. Depay não. Depay não. Depay não. Depay mesmo. Depay não. Depay mesmo. Depay muito. Depay. 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 Depayerson. Depay. Tem pricido na защita. Tem pricido, teu nevoca. Outro do quê no Campeon? Tem piratas. Digo que 굉장히 em jogo vai. Que ruvas o Futebol da Inglês. Não estou a hunting por exemplo. Não so. Это happens. Um tanto pralia de que a squadron também Streisand. Opa, a gente tá ficando aqui todo, eu não tenho jogado, todos eles não estão assim... Ele, ele me deu... Opa, a gente vai esperar, tá esperando! Mabeler, vai chamar de um pouquinho... Mabeler, mabeler! Isso é que levou, ia não vai até a Saia, ia não vai naquele ao futuro, que é a vida... Foi! 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 Parou com ele também, parou com ele também. É verdadeiro. É verdadeiro que a gente parava muito completo. O Mojo ficou mestre. É! 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 Pуетa! É! Paguama, eu disse. Cuí! A CIDADE NO BRASIL 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 E QUINTO TE DESTE COVID TERRES A TERRível A CIDADE NO BRASIL ELBÁ A CIDADE NO BRASIL É nossa lenda. Não, não é. Ele em Portugal? Ele vai para o hotel. Ele vai para o hotel. Ele vai para o hotel. Ele tem que ir para o jogador. São fogos. Ele passou por esse trem. Ele vai para o hotel. 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 Pelo tempo, meu amor. Eu estou aqui, meu amor. Vamos lá. Nós estamos aqui que nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Ele vai para o hotel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai para o hotel. Vamos lá. E eu vou lhe ofender todos os dias que lhe veem. Ele é obrigado. Esses aqui é delegado. Ou joga por Bélgica ou joga por Angola. Ele que escolheu. Se emocionou, agora está arrependido. O pior erro que ele cometeu foi esse. Porque se ele jogasse na Bélgica, ele teria que jogar. Mas é onde nós estamos. É onde entrei na seleção na cidade. Quem seria o titular? Se ele fosse o melhor lateral do campeonato. Não há nenhum jogador em Angola. Não há nenhum jogador. Algumas nunca jogaram aqui. Ele não sabe. É para dizer que não pode dizer. É para dizer que não pode dizer. É cristã e energia. É organizado. Você bate. É meu histórico. Não, irmão. O que mata é o jogador. É o meu histórico. Por exemplo, aquele preto que ele. Era o melhor marcador. Sambio 5. Peluchado. 8 gols. Ele não vai falar. O jogador cai daqui por causa do treino. Do que? Mas é inflexia. Não, ele foi para o mar da porca. Não, ele não se inflexia muito. Não, não se inflexia muito. Não, não se inflexia muito. Inflexia muito. Não, não, não se inflexia. É para o mar. É para o mar. Mas, não vi aqui. É complicado para a gente. É um jogador. O pão. 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 Vai querer vir mais! O Beto Belli era o melhor marcador do 1970 O Beto Belli Chegou aqui! Ele jogou o meu legado O que a seleção tem dívida Oh, oh, oh Isso é estranho! Isso é estranho! O jogador não pode ganhar uma gasosa Porque ele não vai chegar Imagina, você acha que vai me chamar? Não! O jogador bebou uma gasosa Ele não chegava, teria mais uma Mas você não podia porque não tem voto Isso é um setor nacional, mano Agora é um setor nacional Se você é daquele campo Se você não pega aquele campo Como é que faz isso? Você vai alimentar jogadores de elite com isso? Você tem calma Esse campo não é do Guilamba City É da seleção nacional Olha o nosso atrasão Você vai meter para o Flávio a treinar aqui Como é que não se arrepende? Esse campo traz lesão Os Cristiano Ronaldo vem aqui e não vão treinar. Vão fazer greve. Não vão fazer greve. Vão para lá não. Vão para lá não. Vão para lá não. O que você imaginou jogador do Real vai... Primeiro já. Hoje no portal já não é. Seleção, mas seleção. Vai que treino. Ah, que treino? Quem? Na Europa, a campos pior. Não, não. Que quanto? Na Europa, a campos pior. Portugal. Foi por Portugal. Não. Mas aqui, mas em Mano de Meusão. Seleção não. Toma, ele. A Reana está mais. Não. Esse é o local que está lá. Está lá. É aparecido. Não dá para lá. É. Não dá para lá. É. Numa coisa. Não. O mesmo é ideia do Real. É o mesmo. Tá aplanado. É um novo. Dovo do Váforo de Número. Escova aquele puto que é rico. Que calor. Aquele cuto. Tem uma batida. Tem uma batida. Tem uma batida. Tem uma batida. Não tem uma batida. Tem uma batida. Tem uma batida. Não tem pessoas ajudando. Aquele embalançola quando treinou, depois do treino banhou, aquele condutor. Não vou te falar a verdade. Não, calma só. O embalançola está leitando. Depois do treino... Aqui o treino é com a mão. Treina aqui e banha no estado. Vê só comigo isso aí. Não é mais fácil treinar ali. Muito, muito, muito. Eu fui a APA mesmo. A APA até melhor que você. Eu estava primeiro muitas mãos pararos dele. Não é mais fácil warum eu perdi isso. Eu vai lá no fight. Desculpe alguma coisa não só voyez . Você vai lá no assunto ? Como criar a grся de faca? Precisa ser afastado ao lado ainda. Vamos lá no fundo mesmo. Meu Deus do mundo. Meu Deus do mundo. Meu Deus do mundo devem até. Não, não. Vou lá no fundo mesmo.. Pôdrio! Aqui não chega a 10 anos! Não chega a 10 anos! Pôdrio, 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 pôdrio! Os melhores jogadores da Europa dizem que o arroz dos jogadores é chicanos! Aqui não estou! Mas todos os jogadores... Aqui, tipo, quando chega, eu não sei o que era estrada. O Jama foi uma coisa, que era o banco do Jama. Era o Jama e Rodrigo! O Jama e Rodrigo era banco do Jama. O Jama e Rodrigo era o banco do Jama. Quando ele voltou, acabou. Agora olha aqui o Jama e Rodrigo a nível mundial. O Jama e Rodrigo a nível mundial. É isso, vai, tá? A seleção deu a treina assim. Olha, mano! Vira, mano! Lisandro, não para! Epa! Epa! Epa, epa! Os meninos batem um Benin! Benin! Em Silvia, quem é um Benin! Epa, quem é um Benin! Os meninos batem um Benin! O que é um Benin! É o Benin! Ura, não dá pra ver. El Benin! É o Benin! É ele que era um Benin! É ele que há um Benin! É ele que era um Benin! Olhe o Benin! Aí, 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 aí... Não, não é isso. Não, não é isso? É a organização toda falta! Fica com a direita! Se o trai não mesmo bem, né? A mesma guanta! Põe, na louva, nós temos que fazer o trabalho e vem com o seu... Não, não, não. Nós temos jogadores suficientes para ele não ficar com o carro. Nós temos organização. Não vai dar uma volta para o outro. Qualificação para o Mundial. Temos um jogador a brilhar na Itália. Falhamos mais com o Gabão. Vamos pesar mais, vamos ser revoltados. Nós deveríamos ter o jogo. Fechar o meu. Vamos parar mesmo. Vamos segurar o meu. Sim. Não, não. Fecha mesmo. 8 anos. Ou não abre mais. Não abre mais. O Angolano é muito orgulhoso. O Angolano é muito orgulhoso. Isso está se refletindo na seleção de base. O Angolano é que dominava o seu. Exatamente. Exatamente. Mas eles quando estão a comentar. Querem ocupar de trás. Fala ainda do problema que se passou. Não há probácia no passado. Os jogadores voltaram do hotel. Vão vir mesmo aqui. Aquele Bruno se calhar está morando na NBA. Tem jogo dentro da Léo. Quer chamar para vir aqui mais. Não vai aceitar. Não. Não podemos comparar. Não. Não. O Angolano vai dizer não. Olha. Vamos dizer uma coisa. O Angolano não está falando. Lembra. Tiveram problemas. Mas em termos de organização. Não. 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 E aí. Não. 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 Gente, só pôs aonde? Não pagamos nada! Não pagamos nada! Olha, e é o único dirigente que desconvoca a imprensa pra falar do Bolsonaro. E onde ele canalizou? Agora tem muito problema de falar. Agora tem muito problema de falar. Não dá mais problema de falar. Não dá mais problema de falar. Sabes o porquê? O presidente chega no patrocinador Não dá mais! Não dá mais! Não dá mais! O Godinho, no tempo dele, a seleção nunca votou dólares, países e países na Europa, tem sempre dinheiro. Por quê? Por que era depois do fim do no campeonato? Isso! Isso! Não dá mais! Não dá mais! Não dá mais! Ele está atrasando o governo! Árbitro! Estamos aí na baliza! Vamos estagiarem! Na Europa! Não dá mais! Não dá mais! O que é que pensam? O que estamos a falar aqui? O branco, quando vai jogar no frio, vai estagiarem no branco, vai estagiarem no bairro, vai jogar no calor! O que é que a Pencência criou uma instalação? O que é que a Pencência criou? Vocês são faciastes! O que é que a Pencência criou? É mais! não é mais! Vai jogar por 30ات a gente, é 23 tempos. Você vai jogar 37 de temperatura, eu sei que ele queria treinar com menos 5. Esse, meu batizinho... Esse malvado aqui é o nosso... basicamente não tem que fazer. Os palelos foram para África que se gritaram. Uma coisa... Eles foram para África que se gritaram. Não é só escolher aqueles tarugues daquelas mulheres que estavam a falar. Você está gritaram. O Brasil está aqui na Amíbia. Todo o tema de barrilhos. Eles não merecem isso. Me manda aí na barra de barrilhos. Eu saí na cúria que é uma calibrada. Eu pergunto o que eu me pergunto é em. Vocês são só que o senhor está a fazer. Eles são só que o senhor está a fazer. Eles têm fantásticos. Eu gostei. Vocês estão me perguntando. Eu gostei. Nós gostei. Não é verdade, não é verdade. É verdade. Não é verdade. Olha, olha, olha! Olha, olha! Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Vamos, vamos, vamos. Vai, pôs cara, a porta na bola, vamos para o jogo, pá! Isso, dois, dois! Desenhe o limite comendo. Vai, pô! T Ю, vai, pô! Ei! Vamos, vamos! É isso aí... O que o povo passar aqui pra eu? Sobe! 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 Foi isso! Muda muito a voz! Irmão, 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 o que vou te dizer? Este país nunca vai viver aquele tempo que nós temos em Vida, nós tínhamos tudo para termos a disposição de discutir. Já não vamos ficar. Só que a gente não vai ficar agora, tá? Sim, só que a gente não vai ficar, tá? Não vai ficar aqui. São um pouco sem piscina. Eu concordo. Vamos dar um cabo denegação aqui. Sem piscina, aí. É ae! O que é que já recordaba a montaná? Não se vai mexer ao futuro de um panorama, quem é! São um pouco de balaná! Aqui, no BDF3. Devemos um problema. Não tem problema. Vamos ver como eu vou falar o que eu vou falar. Não tem problema. Não tem problema. ÉIL jsem! Não tem problema. Mas a mesma pessoa é que faz... Não tem nada! Não tem nada! É o tempo mesmo! Não tem nada! Mas a cara não praticou... Temos que emprestar o país ainda... Não, é verdade! Valeu, valeu... Vamos dar o menos público! Vamos dar o menos inglês! Não! Vamos dar o menos inglês! Vamos dar o menos inglês! Mas pelo menos... Mas pelo menos... Dá patrocinado! 60 milhões de patrocínios! Não faça isso! Deixa o estrangeiro trabalhar! Vamos dar o Norte! Suécia! Dinamarca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse presidente do Ruanda não pode vir aqui Ensiná-lo a falar! Ele tá falando de Juana! Fecha essa rodada! Ele também é ditador! Pode falar uma coisa... O que você quer é o quê? O presidente pode ser ditador! Seu país anda... Normal! Nosso país está livre! O país está andando! Todo sábado... Todo sábado... Todos os sábados... O país para para fazer a indiféria! O telefone é 100% africano... É D-1! Ei! Jesus, ei! Jesus! É aquele lado de eu... Porque não vou... Você vê a equipa do Arsenal? Visita Rwanda. Que doer pelo prestígio. Aia, a grilha do que? Visita Rwanda. Como estão? Aqueles tibés companheiros, hein? Não. Governo. O urso é para governo. Vai para uma... Sim, mas eles tiverem um dão o viz da Rwanda, e isso também tem liaça, hein? O urso é bem caro. Os irmãos daqueles conseguirem vir no Chile. Não é que vivemos aqui. Nós vamos passar daqui até Rwanda, e nós estamos com 20 mil de reais. Maravilha. Chegou lá... Não tem que viver em Angola. Não tem que viver em toda parte. Não. Não. Não é viver em Angola. Você quer ir em Luan. Aia. Vamos Luan. Atenção! 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 O abacate... O abacate, eu não comprei. A fruta você não compra, pedão. Aqui em Luanda, 2 dias, 35 mil, você não tem nenhum luê. Opa, você viu o ator do seu pai? Ele não é um quadrado, o macaxi é milho. Você se esquina muito bem, você vê? É por andar até por 100 km, tu tá vendo? É, porque tem muito, tá vendo? Tem muito pra estragar. E aqui mesmo tem que ficar com o bichão. Poucai, puccai! Poucai! Poucai! Filatado, filatado! Filatado! O cristiano, filha da puta! Que guanga de milho! O cristiano não é bandera hoje, hein? Ei, ele não deve ficar. O avançado é que tem bandera. O avançado é que tem bandera. O avançado ele não precisava, mas ele podia ficar caindo. Estou parado, putado. Parado, ele pulado. Ele é o que? Ele é o que? Ele é o que? Mata-lhe, rapaz e as coisas dele. É o que? 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 Rápido, rápido! É o que? 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 Também tem razão. A chuteira é a mulher que ele quer. Mano a mulher na palestra, a chuteira não ajuda. Não falha mesmo. Tem que ir. A chuteira desse ponto aí. Aba, tá! Tem que ir. A segunda bola aí. Eles não apaga pelo quê? Deixa atrás, deixa atrás! Não, você não! Palma! Você não perder! O gol. Olha, nas suas costas, né? Vai vir a costa aí, o! Vai vir a estoxar aí! Não vai vir a toda a cobre! Vai vir a lá! Não, 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 não. O juiz, o juiz, o juiz, acaba de dar cartão, escreve-me, não dá o lance, aprende! Está emra no final, não sei. Não sei. Vê mais tu, vem mais tu. Vê mais tu. Mãe, a interpretado. Não viasta nada, não viasta nada. Trato o campeão. Nunca mais que firme. Nunca mais que firme. Mas não é cartaz. Continuamos com o pê-dê-pê. Não, não exista. O adepte livre desde o ano, né? Não pode ser prês? Então, não há problemas? Agora ele diz que o Salles não pode... Aqui vai pagar a multa. Não, para a multa. Não, vai chamar preto. Qualquer coisa. Vai chamar preto. Mas não ofender mesmo outras coisas. O negro vai fazer. O negro vai fazer. O negro vai fazer. O negro vai fazer para o branco. O negro vai fazer para o branco. O negro vai fazer para o branco. O negro não precisa fazer para o branco. O branco vai fazer para o branco. Porra, Diogo. Olha para trás para aqui. Olha para puta, caralho. O branco, como é que é? O branco, como é que é? Não cai. Não cai. O branco vai fazer para o branco. Não cai. O branco vai fazer para o branco. Olha para o branco. Olha para o branco. O branco vai fazer para o branco. Olha para o branco. Cobertura! Olha aqui a hora... A idade! Cobertura! A idade! Eu sou do bicho. Chame de novo! Vai, vai, vai! É, 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 é. Contra o racismo, essa é coisa contra o racismo, tá já vendo? Nós não gostamos de dizer que não é o que é o que é o que é o que é a mulher. Nós vamos ver, nós vamos ver, nós vamos ver, né, eu vou ver o que é a polícia. É! Puro filha da puta, caralho! É, eu não vim, é, eu, eu. É, eu não vim. É, eu, 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 eu... O bravo, você pode lhe chamar o negro e ver se ele não se incomoda. É que está no alto. Esse é o maior procurado. Ele pode lhe chamar o negro, perdão militante e diminuir mais não. Pois, o cavalo. O cavalo é sempre o deputado. Ele chama o negro. Aquele é calão. No amigo dele, naquele brada dele. É calão. É o brada dele. Ele chamou o negro. É calão. Ele chamou o amigo dele, Benegrito. Mas a milha já está me dando. É calão. É calão. É calão. Está ganhando força, joelhos. Mas não tem mal nenhum agora. Quando já. Niga. Niga. Niga era fonteiro dos negros. Não sabia mais de niga. O branco nunca combate isso. Um mulato branco se chama... É filha da puta! Não, não, não. Não é penado. 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 É a equipa. É. 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 É.